Deus tenha misericórdia Senhor, meu Deus do céu, veja isso Brasil, que imagem é essa, é inacreditável, olha só isso aí. Eu não tenho obrigação não, eu não tenho obrigação, eu não tenho. Eu não tenho. Deixa, deixa de nada, o telefone pronto. Vai ficar assim, vai ficar assim. Você tem que ficar o telefone 15, eu não vou fazer isso. Eu não vou dar, eu não vou dar, eu fiz 11, eu fiz 11, eu comprei um 13 para você, mas eu não vou dar. Mas eu quero, Maria. Eu não tenho obrigação, eu tenho 10 anos, não tenho. Já estou. Rapina, não vou dar, imposto final. Não vou dar, não vou. Deixa eu dizer aqui para vocês o que está acontecendo e o que diz a palavra de Deus a respeito do que vocês acabaram de ver aí. Pois bem, essa jovem aí, ela tem 20 anos de idade e ela queria muito que sua mãe comprasse para ela um iPhone. E a mãe prometeu de comprar um iPhone para ela, certo? Só que a mãe comprou para ela um iPhone 13 e comprou com sacrifício, com muita luta, porque é um smartphone top, um iPhone 13. Qual filho que não queria ganhar um iPhone 13? E a menina disse que não, ela quer um 15. Não é o 13. E a mãe disse, minha filha, eu tenho 11. Comprei o 13 para você e você quer o 15, eu não tenho como comprar. E ela fez esse espetáculo todo aí, viralizou, todo mundo falando sobre esse assunto, certo? E aí as pessoas começam a questionar, a comentar, dizendo que a menina é culpada, que a mãe é culpada, que foi, que a mãe não soube criar. Enfim, cada um tem a sua opinião, mas de fato, o que aconteceu aí, o que é que a Bíblia diz? Primeiro, eu vou logo para a Bíblia, tá bom? Livro do Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 12. Preste muita atenção, todos vocês que ainda têm pai e que ainda têm mãe. Está lá escrito assim, honra o teu pai e a tua mãe para que te prolongues os teus dias na terra. É o primeiro mandamento como promessa. Há uma promessa de Deus para os filhos que são obedientes aos pais e que honram aos pais. Pelo fato de você não ver aí nenhum palavrão, nenhuma palavra de bascalão, mas isso aí é uma forma de desonrar a mãe em público. E as consequências, elas vêm, gente. As consequências virão para os filhos que são desobedientes aos pais e às mães. Sabe o que acontece? Eu não quero defender uma nem outra, nem crucificar nenhuma nem outra. Todos nós temos os nossos problemas, sabe? Todos nós temos a responsabilidade de criar os nossos filhos. Porém, a geração de hoje é uma geração Nutella. É uma geração que precisa muito aprender. Tem muitos pais que não estão sabendo educar os seus filhos como se deve educar. E quando quer educar, que quer botar as coisas na linha, o conselho tutelar chega e diz Ei, como é conversa? Isso aqui, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Antigamente os filhos não desobedeciam os pais como nos nossos dias. Hoje os filhos querem impor os pais. O pai e a mãe passam o dia trabalhando e o filho quer impor para ele comprar um Playstation 5. Eu quero um iPhone. E às vezes o pai tem um celular lanterninha, faz um empréstimo para pagar em dois anos para poder comprar um iPhone. E quando chega o lançamento do outro, ele já quer que troque aquele... Está entendendo? Fica brincando de peteca com o pai e com a mãe, mas aqueles que brincam com os seus pais, um dia a conta de vocês irão chegar. Sabe? O problema é que muitos de nós afrouxamos a corda. Afrouxamos a corda. E deixamos os nossos filhos fazerem o que quiserem. É muitos, não são todos. São filhos que mandam nos pais. São filhos que batem o pé dentro da casa. São filhos que dizem o que é para fazer no comer o almoço. Entendeu? Que escolhem a roupa, que escolhem o perfume. Eu quero isso aqui. Não é assim não. Você que é pai, você que é mãe, a partir de hoje, exerça a autoridade que Deus lhe deu na sua vida. Quem manda na sua casa é você. Viu mãe? Viu pai? Quem manda na sua casa é você. Não deixe o filho crescer diante de você não. Viu? Deus tem um compromisso com você. E aí de você, se não zelar pelos seus filhos, é duque. Se for necessário fazer ele chorar hoje, faça. Porque amanhã é ele que vai fazer você chorar. Sabe? E você pode lamentar com aquele pensamento. Eu deveria ter feito isso com meu filho, com minha filha e não fiz. Porque amar, amor, não é você liberar e deixar, passar a mão na cabeça e deixar ele fazer o que ele quer da sua vida, não. Certo? Não é de jeito nenhum. Se você visse aqui os comentários que tem com relação a essa menina, o que ela fez com a mãe dela. Eu perguntei aqui a minha filha, que tem 18 anos, Isadora Nayara. Eu disse, olha aqui minha filha. Quando ela viu o vídeo, ela disse, se fosse eu, se eu fosse a mãe dela. Aí ela foi e disse, o que ela fazia. Porque eu não vou dizer aqui o que ela fazia. E eu tenho certeza que muitos de vocês teriam uma postura diferente. Mas essa mãe, eu não quero crucificar ela. Só Deus sabe o que essa mãe vem enfrentando com essa filha. Se ela fez isso aí, minha gente, se ela fez isso aí diante do povo, diante de uma multidão, imagine o que ela não faz em casa. Imagine a pressão que ela não bota na mãe, nos pais. Ei, mãe, exerça a sua autoridade de mãe. Viu? Olha só o que Deus faz com seus filhos. A Bíblia diz que Deus castiga aquele que ele ama e que tem como filho. Entendeu? Começa a privar. Ah, se privar é pior. Tem caso aí que por causa de um celular, a mãe tirou o celular do filho. Sabe o que ele fez? Pegou a mãe. M-A Entendeu? Estou dizendo assim. Tem um O e um U. Ele, má, a mãe. Também o pai. Também o irmão. Os três. Por quê? Porque ele tirou o celular dele. E ele precisava do celular. Ele foi para a academia. Normalmente. Foi para a padaria comprar pão. Normalmente. E aí, fazer o quê? Se corrige. Se corrige, o menino quer, má. Entendeu, né? Se você estiver entendendo o que eu estou dizendo, diga assim. Eu estou entendendo. Se corrige, o menino quer, má. E se não corrige, está aí a situação. Fazer o quê? Fazer o quê? A Bíblia diz assim, no livro de provérbios. Instrua o menino no caminho em que se deve andar. Ensine o menino no caminho em que se deve andar. Porque quando envelhecer, ele não se desviará dele. Mas o que dizer de tantos homens de Deus, mulheres de Deus, que ensinam seus filhos, que têm uma condição financeira boa, que botam no colégio bom, que dá iPhone, dá Playstation, dá roupa, dá perfume, dá tudo, dá carro, dá tudo aos filhos. E eles dão para ruim. E eles acabam, a Suzana Ristoff, Ristoff, né? Milionário, o que fez com os pais? O que dizer desses casos? Gente, eu só digo uma coisa. Ore e vigie. Peça sabedoria a Deus para criar seus filhos. Faça o que você tem que fazer. Faça o certo. Se acontecer uma eventualidade, algo que foge do normal, mas você não foi culpada. Você disse, não, eu fiz a minha obrigação. Meu filho está fazendo isso, minha filha está fazendo isso aqui, que não presta. Mas não foi ensinado assim. Eu ensinei como era para fazer, como era para proceder. Ele deu para ruim porque quis. Essa deve ser a nossa postura. Você que é pai, você que é mãe, não tem nada a ver com a forma que você criou seus filhos. Esse vídeo aí viralizou e eu estou aqui trazendo a minha opinião. Tomara que sirva para alguém. Se imponha as exigências dos seus filhos. Se imponha. Eu não sou psicólogo, não. Entendeu? Mas se imponha. Não, quem manda aqui sou eu. O comer aqui vai ser esse aqui. Não, mas me dê. Papai, o senhor pode me dar um iPhone? Posso dar, minha filha? Acabou a conversa. Mas quando o senhor puder, se eu posso, posso. Se eu puder, eu dou. Pronto. Minha filha é assim. Papai, se o senhor pode me dar isso? Posso. Papai, o senhor acha o quê? De comprar isso aqui? Eu disse, eu não posso não, minha filha. Ele disse, não, eu entendo, papai. Tem que ser assim. Antigamente, dos filhos raiz, de antigamente, era assim. O pai bastava quando o filho dizia um negócio, eu quero isso. O pai olhava, você quer o quê? Nada não, papai. Obediência e respeito. Obediência e respeito. Se resuma aí. Os filhos têm que respeitar os pais. Né? E se essa mãe não deu a criação a ele, eu não sei, não conheço. Não conheço. Entendeu? Tem muita gente que fica, ah, se eu fosse eu, fazia isso. Mas ela ia fazer ali, com a filha, em público também. Né? Para complicar a situação ainda mais. Né? Eu acho que uma conversa boa, se resolve muita coisa, em casa. Vem cá, senta aqui. Você tem 20 anos, já é de maior idade. Eu não tenho mais, assim, aquela obrigação de lhe dar tudo o que você quer. Você pode trabalhar. Colocar os... Se diz assim, as cartas na mesa. Né? Pois é. Eu queria saber de você. Eu estou errado na minha concepção? Deixa aí a sua opinião. Deixa aí. Honre o teu pai. Eu termino dizendo assim. Honre o teu pai e a tua mãe. Obedeça o teu pai e a tua mãe. Não façam vergonha ao teu pai e a tua mãe. Porque tu vai pagar o preço cedo ou mais tarde. Tu vai pagar as consequências cedo ou mais tarde. Nem as facções, minha gente. Aprovam os filhos desonrar os pais. Não. Eles não aprovam, não. De vez em quando, vocês veem aí os vídeos. Eles dizendo. Ei, vamos fazer isso com você porque você desobedece. Você está fazendo coisas com o seu pai e com a sua mãe. A gente não aceita. Entendeu? Eu sou o Sátrio Araújo TV Paraú. Um forte abraço. E até a próxima, se Deus quiser.